Me conta uma coisa, você está sentindo dor, dor para falar, dor depois que canta ou antes que canta ou durante o canto? Nesse vídeo eu quero falar para você sobre a dor ao cantar, falar, associado com a rouquidão. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica laringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos assim falando sobre voz por aqui. Então vem comigo descobrindo tudo sobre rouquidão e dor para falar. Pessoal, a dor, ela costuma ser uma defesa do nosso organismo. Quando alguma coisa não está bem, nós sentimos dor. A rouquidão, ela mostra que as nossas precas vocais não estão muito bem, ou o nosso sistema vocal. Quando você une dor mais sistema vocal com algum problema, a gente diz que tem alguma coisa no seu sistema vocal, por isso causa dor. A laringe, ela fica nessa região do pescoço aqui. Então, se ela tem algum probleminha, ela começa a fazer o que? Ela tem os músculos e os próprios dela. Então, quando esses músculos, ou quando alguma coisa na sua prega vocal, na sua laringe não está legal, ela pede auxílio a outros músculos. E esses outros músculos, eles ficam aonde? Eles ficam aqui no pescoço. É a musculatura cervical. A gente chama essa musculatura de extra laringe. Ela é fora da laringe e ela auxilia, auxilia as suas pregas vocais e o seu sistema vocal para que você consiga falar. Só que vai passando um tempinho e essa musculatura é laringe, como está dodói, está doente, ela começa a pedir auxílio. Então, essa musculatura, ela fica sendo acionada toda hora. E ela fica como? Começa a doer. Então, você começa a sentir dor no pescoço. Por quê? Porque tem alguma coisa errada com o seu sistema vocal. Então, a dor, ela começa a ser aonde? Quando você vai falar, você já sente dor. Quando você vai cantar, você sente dor. Quando é depois também, às vezes, quando começa a cantar, já vem a dor, você para. Então, isso acontece quando alguma coisa está errada com as suas pregas vocais, o seu sistema vocal. Que situações podem gerar dor? Então, pensando de uma maneira geral, quando você tem alguma inflamação, alguma infecção, em toda a via aérea, em todo o trato vocal, que vem aqui desde a boca até aqui embaixo, até chegar na traqueia, se tem alguma coisa ali, então está inflamado. Então, quando você vai usar, teoricamente, começa a doer porque está inflamado. Isso é o caso aí das infecções virais, por vírus. Isso também pode ser o caso de um refluxo muito exacerbado, muito grande, que não é comum, mas pode acontecer, que vem também associado com roquidão, às vezes, com sensação de bolo na garganta. Pode acontecer. E quando você está com uma lesão da prega vocal. A lesão da prega vocal que mais pode causar dor para falar é o pólipo, os pólipos vocais. Os pólipos vocais, vou mostrar uma figurinha para mostrar para você como eles são. E eles, como eles são normalmente maiores, são um pouquinho grandes, eles ficam indo e voltando, para lá e para cá. Então, eles fazem que o ajuste, para falar, fique sendo modificado, aquela voz mais irregular. Então, a musculatura do pescoço, ela fica auxiliando de vez em quando e não auxilia, de vez em quando e não auxilia. Então, é isso que faz e que não faz, deixa isso aqui e começa a doer. Porque começa a ter aquelas, fica esforçando demais e a pessoa começa a sentir dor. Então, isso é bastante comum o paciente que tem pólipo falar, doutora, eles já procuram ajuda, não, teve a roquidão, não procurou ajuda. Quando começa a doer, eles procuram ajuda. Por quê? Doutora, agora já está doendo. Eu procurei a senhora porque agora está doendo bastante. Então, então, a gente logo quando o paciente fala essa informação, a gente já acende a luzinha que pode ser um pólipo. Por quê? Porque os pólipos, à medida que vai passando o tempo, a pessoa pode sentir dor. Algumas infecções da via aérea também podem causar dor para falar, mas aí são infecções mais agudas. Então, mais ou menos aí a gente diz 15 dias, a gente espera que a pessoa fique boa. Está com uma roquidão e está com uma inflamação, às vezes uma sinusite, às vezes uma infecção da via aérea, 15 dias para ficar bom. Se não ficou bom, tem que fazer um exame da prega vocal para ver o que está acontecendo. Outra situação que pode dar dor para falar é a laringite crônica. Quando aquele paciente está vagista, que fuma, ou aquele paciente que tem um refluxo crônico, que faz muito esforço vocal e está tudo inflamado, pode ser que também tenha dor para falar, para cantar. Então, se você sentir dor na hora de falar, ou dor na hora que vai fazer um agudo, então tem que procurar ajuda de um médico especialista, um médico especialista nas pregas vocais para ver o que está acontecendo, fazer um bom exame das pregas vocais e resolver a situação. Não adianta que se você teve uma indicação de cirurgia, ah, vou tentar fazer... Olha só, sinceramente, o que eu digo para você? Eu sou uma médica que eu sou muito conservadora. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu faço de tudo para não ter que operar os pacientes. Mas quando se trata de pólipos das pregas vocais, essas lesões grandes, então realmente tem que fazer a cirurgia para ficar melhor. Não adianta, ah, porque eu fiquei melhor, eu fiquei bem quando eu fiz a terapia. Mas assim, gente, a mesma chance de você ficar bom com a terapia, no caso do pólipo, é a chance de você ficar bom sem fazer nada. Então assim, eu acho que não vale a pena você fazer um investimento que não tem uma evidência aí tão significativa que você vai ficar melhor fazendo alguma coisa ou não fazendo nada. Então é melhor sempre a cirurgia, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Desculpe aí os barulhos aí do finalzinho. Não esquece de se inscrever aqui no canal para que sempre tenham vídeos aí falando sobre voz, falando sobre esse mundo espetacular que é cuidar da voz profissional. Tá bom, pessoal? E meu espaço vai passar para vocês agora, os contatos aqui embaixo, para as consultas online presenciais aqui no Rio de Janeiro. E um grande abraço para vocês. Fiquem até o final e conheçam o meu espaço. Um beijo e fiquem com Deus. A AutoVoice é uma clínica de excelência em torrenolaringologia, fonodiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessa especialidade. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida, esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da AutoVoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa. E você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui, para ficar cada vez mais saudável. Saudável!